Essa é uma gestação de 28 semanas, olha que gracinha esse vídeo. Deu aí, internet? Ah, como que é o título do vídeo? É 2.4, né? 2.4, sim. Tá aqui ao vivo? Não, não é esse aqui não. É como uma isso, como uma isso? Eu não sei, é que foi isso? Esse aqui, 28 semanas. Já apareceu aí? Não sei, não sei se está disponível. Olha que nariz perfeito, hein? Lábios. Vou apagar o desenho do nenê. Os nenê... Tudo bem? Ah, agora eu vi. Não, não sei se. Não conectou. Conectou, hein? Não. Tudo bem? Olha lá. O rosto do nenê. Perfeição, não é perfeita? Gente, 28 semanas. Aqui é a parede da placenta. Por isso que fica assim, né? Está encostado com o rosto na placenta. Os braços estão aqui. Eliana Moura. Sim, perfeição, Eliana. Só Deus vem para fazer essas imagens. Ah, vamos digitar um pouquinho a luz aqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vem para lá, vem para cá. Assim, assim, assim. Vai por trás. Luz de baixo para cima. Luz de cima para baixo. Bem legal, né? Repara que o coração do nenê vai tendo. Gestação de 28 semanas. A frequência cardíaca está em 159. Aqui, ó. 159 batimentos por minuto. Frequência coração aqui. Olha o cordão umbilical ali, ó. O cordão umbilical tem duas artérias e uma veia. Olha o cordão. Olha o cordão. E o cordão umbilical está dando o cordão de cabeça? Não dá o pescoço, não. Esse é o sangue passando pela artéria umbilical. Artéria umbilical. P de 1. Está excelente. Está passando venda gravidência? Não sei de nada. Assim vai bem, né? Assim vai bem, né? Assim vai bem. Aqui tem um pé. Será que a gente consegue pegar esse pé aqui também? As duas canelas estão ali. Olha o pezinho. Olha o pé do lado. Olha o pé do lado. As mãos estão na frente do rosto. Vamos pedir gentilmente para a gente tirar essa mão aqui. Reparem. A mão bem encostada no nariz, né? Vou recarregando aqui as imagens. Olha que perfeição esse nariz. Aqui mostrando a região da genitália do neném. Olha lá a genitália. As câmeras. Quatro... O líquido da mini ótica aqui, né? Olha o neném se mexendo. Abrindo um pouquinho a boca ali. Olha os dedinhos da mão fazendo um tchauzinho para nós, ó. O dedinho. Abrindo um pouquinho a boca, né? Esse é o 4D, porque é o 3D mexendo, né? Olha o 3D mexendo, né? Olha que gracinha. As mãos escondidas lá por trás. As costelas. O rosto. A genitália de novo. Costelas. A espinha é lindona, que é fêmur, né? Coluna vertebral das costelinhas. Barriga, cabeça, o rosto, né? Um pouquinho de cordão bincão na frente. Abdômen, fêmur, neném hoje já está com 1,154 gramas, 35 centímetros de estatura. Esse que eu estava buscando, a imagem da genitalia. Uma coxa, a outra coxa, que eu vou entre as pernas, e aqui é a vulva do neném. Eu da genitalia, sexo mulher, sexo feminino. Parabéns mamãe e papai, gestação normal, 28 semanas. Uma recordaçãozinha e já deu para ver nas feições do neném. Uma cozinha linda, hein? Papai já está apaixonado pela filhotinha. Parabéns, parabéns. Obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.